Ela é chapada de whisky, lerdona de maconha Seu sinto safada se regenerou, agora tem que segurar um Ela é chapada de whisky, lerdona de maconha Seu sinto safada se regenerou, agora tem que segurar um Ela é quenachó, quenachó, quenachó Quenachó, tô quase morrendo de maceta E a piranha nunca goza Ela é quenachó, quenachó, quenachó Quenachó, tô quase morrendo de maceta E a piranha nunca goza O Yuri pergunta A senhora me deu tesão se eu gostei, tá ligado? Só tenho pra falar isso aqui Ela me deu tesão, demais, ela me deu tesão Demais, vou gritar pro Brasil inteiro Esse é o melhor contatinho do pai Que ela me deu tesão, demais, ela me deu tesão Demais, vou gritar pro Brasil inteiro Que esse é o melhor contatinho do pai Que ela me deu tesão, demais, ela me deu tesão Ela me deu tesão, demais, ela me deu tesão Demais, vou gritar pro Brasil inteiro É só o melhor contatinho do pai Que ela me deu tesão, demais, ela me deu tesão Demais, vou gritar pro Brasil inteiro Que você é o melhor contatinho do pai Chapada de uísque, lerdona de maconha Se eu sinto safada, se regenerou Agora tem que segurar onda Ela é chapada de uísque, lerdona de maconha Se eu sinto safada, se regenerou Agora tem que segurar onda Ela quer na xó, quer na xó, ela quer na xó Que na xó, tô quase morrendo de maceta E a piranha nunca goza Ela quer na xó, quer na xó, ela quer na xó Que na xó, tô quase morrendo de maceta E a piranha nunca goza O Yuri pergunta Se ela me deu tesão, se eu gostei, tá ligado? Só tenho pra falar isso aqui Ela me deu tesão, demais, ela me deu tesão Demais, vou gritar pro Brasil inteiro É só o melhor contatinho do pai Que ela me deu tesão, demais, ela me deu tesão Demais, vou gritar pro Brasil inteiro Que você é o melhor contatinho do pai Tá ligado? frunfность Então, sinta direito Painé Então, sinta direito Então, sinta direito Pra matete, pra juros e se aparte Não, sinta direito Obrigado.